que a sucessão do Tribunal Superior Eleitoral vai ter ali uma mudança. Quem vai ocupar a vaga deixada por Alexandre de Moraes será o ministro André Mendonça, que foi indicado para o cargo por Jair Bolsonaro. Em decisão recente, o TSE tornou o ex-presidente inelegível até 2030. Bom, segundo a apuração da analista Basília Rodrigues, Mendonça responde àquele pergunta que o fato de ter sido indicado pelo ex-presidente não faz eternamente ministro de Bolsonaro e que sua atuação na corte será pautada pela imparcialidade. Como a Constituição prevê, três ministros do STF sempre compõem o Tribunal Superior Eleitoral ao mesmo tempo e, periodicamente, há um rodízio entre eles. Nas eleições de 2026, por exemplo, a corte eleitoral será presidida por Nunes Marques e Mendonça deve ser o vice. Os dois foram indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre 2019 e 2021, como ministro da Advocacia-Geral da União e depois ministro da Justiça, Mendonça foi um dos integrantes do governo com maior alinhamento com Bolsonaro e chegou a ser taxado de terrivelmente evangélico por causa da religião com a qual se identifica. Pedro Venceslau, te pergunto, essa mudança pode ser boa para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Dá para falar sobre isso agora? Nesse momento não vai mudar muito a situação da inelegibilidade. Palavra difícil essa do Jair Bolsonaro. Houve uma tentativa agora em curso, os advogados recorreram ao TSE, mas para que o TSE avalie o recurso e, se julgar necessário, passe para o STF. Ou seja, o STF ainda pode se debruçar mais uma vez para essa última tentativa de reversão da situação de elegibilidade do Jair Bolsonaro. Mas já houve vários momentos ali em que o TSE primeiro se debruçou sobre esse caso e considerou que o que houve no 7 de setembro de 2022 foi grave o suficiente para caçar o mandato de Bolsonaro. Quem acompanhou aquele momento viu que não houve dúvidas, não deixaram dúvidas no ar de que houve utilização do poder público, da máquina, para a campanha eleitoral. E a prova disso, segundo um ministro do TSE com o qual eu conversei reservadamente, foi a participação do ex-secretário de comunicação da SECOM, que estava participando daquele evento, coordenando ali, as imagens mostram isso, um evento que ele não poderia estar ali porque ele já não era mais do staff da presidência, estou falando do Fábio Van Garten, ele não era mais do staff da presidência. Ele já tinha se desligado e estava atuando na pré-campanha naquele momento. Mas quem estava ali organizando, dando a linha e tal, na linha de frente, era o Fábio Van Garten. Além disso, o presidente usou, fez naquele momento aquele discurso do imbrochável. Então, existem provas robustas de que o presidente da República, naquele momento, Jair Bolsonaro, usou a máquina pública, ou seja, abuso do poder econômico. Agora, dito isso, em 2026, a presidência do TSE vai mudar de mãos e vai ter um nome ali bolsonarista, o ministro Nunes Marques, que tem votado alinhado com as teses bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal. Então, é de se esperar que, para os bolsonaristas, a vida seja um pouco mais tranquila em 2026. Mas, para efeitos imediatos, a ineligibilidade de Bolsonaro deve continuar valendo. É isso, Vitor. Você acredita que vai ser mais fácil a vida dos bolsonaristas? Não necessariamente, Ju. Até em linha com isso que o Pedro dizia, Bolsonaro, durante todo o mandato, teve uma relação de muita belicosidade com o judiciário, principalmente com o Supremo Tribunal Federal. Então, a partir dessa análise que o Supremo pode fazer, por exemplo, em relação à questão de Bolsonaro ficar ou não elegível novamente, Bolsonaro não conseguiu construir pontes suficientes para que ele tivesse um ambiente ali que fosse favorável a ele na Suprema Corte. Mesmo assim, essa sinalização que traz a Basília Rodrigues, a analista Basília Rodrigues, no blog dela, é muito interessante, porque mostra que o ministro está tentando manter ali uma postura de isenção em relação ao nome de Bolsonaro, mostrando que ele não seria ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso vai muito ao contrário daquilo que Bolsonaro já, inclusive, falou em diversas ocasiões. Teve uma ocasião que chamou de meus ministros, os ministros Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Então, existe hoje essa leitura de que Bolsonaro não encontraria um ambiente favorável para ele no Supremo Tribunal Federal se esse processo envolvendo a inelegibilidade dele chegar à Suprema Corte. Então, não parece ser necessariamente a ida de André Mendonça, não parece ser necessariamente positiva para Bolsonaro. Exatamente porque, desde que assumiu a cadeira no Supremo Tribunal Federal, o ministro tentou manter, a gente percebeu, uma série de ações ali que ele julgou, ele tentou manter uma independência em relação a Bolsonaro. Claro que diversas matérias, principalmente as de cunho mais ideológico, havia ali uma certa similaridade com aquilo que defende Bolsonaro e também os bolsonaristas, como é o caso, por exemplo, da descriminalização das drogas. Agora, a gente viu uma série de momentos, de votos do ministro André Mendonça que foram distoantes ali daquilo que acreditava Bolsonaro. Então, com essa apuração da analista Basília Rodrigues comprovando essa tentativa de um afastamento de André Mendonça do bolsonarismo, acredito que o cenário não seja necessariamente positivo para Jair Bolsonaro, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou chamar os nossos comentaristas, Hélio Beltrão e também Soraya Mendonça. Eu estava procurando aqui a última declaração pública de Mendonça sobre o julgamento de Bolsonaro e ele falou ali no ano passado ainda sobre não querer perseguição para um lado. Professora, eu começo com a senhora. Essa mudança no Tribunal Superior Eleitoral pode beneficiar bolsonaristas de alguma forma? Não deveria, mas pode? Ju, você errou, acertou no prenome e errou no sobrenome, mas só pelos ministros, né? Porque tem Mendes e tem Mendonça também lá, né? Exatamente. Fiz uma bagunça de sobrenomes aqui. Desculpe, professora. De forma alguma, de forma alguma. Até porque o comentário que eu vou fazer, ele vem de muitas reflexões, desde esse processo todo que levou o ministro André Mendonça até a Suprema Corte. Na época, muitas das discussões, e eu participei ativamente dessas discussões, inclusive como tipo anticandidata, se falava muito nessa vinculação do ministro em relação às pautas bolsonaristas, mas mais do que isso, vinculação específica ao próprio Jair Bolsonaro. Isso é algo que nunca me pareceu bom de ser posto, porque não é republicano. Assim como também não é republicano que qualquer outro presidente, seja o presidente Lula, bata no peito e diga, eu tenho os meus ministros que foram indicados por mim e que são, de alguma forma, da minha confiança. Isso a gente precisa recolocar as discussões. Nós temos nomeações que foram feitas pelo então presidente Jair Bolsonaro, que são nomeações de pessoas inegavelmente conservadoras. Este é o sistema que acabou funcionando no sentido de lhe garantir estas nomeações. Ou seja, ele escolheu pessoas que estavam vinculadas àquelas que são as suas pautas, o que não significa que sejam pessoas que estejam vinculadas a ele próprio. Em outros momentos, nós tivemos discussões a respeito de outros ministros. O ministro Gias Toffoli, por exemplo, foi um dos quais se teve uma enorme discussão no momento em que foi nomeado e que se mostrou durante o período da Lava Jato uma das pessoas, um dos ministros, e naquela época entre ministros e ministras, que se colocaram também na mesma toada que os demais em apoio às ações da Lava Jato, inclusive com decisões que foram relativas ao próprio presidente Lula. Então, eu acho, Ju, aqui para encerrar, é que a gente precisa... A gente está falando... Parece que hoje a gente está falando sobre polarização e tentativa de despolarização. Esse é um debate que precisa ser despolarizado. Eu não espero do ministro André Mendonça, porque nós podemos fazer este prognóstico a partir das decisões já tomadas, posições que venham, decisões que venham num sentido profundamente progressista. Ele é um conservador. E isto não é uma ofensa. Ele é um conservador. Agora, por um outro lado, rotular alguém a partir da nomeação, eu acredito que contribui muito pouco para um debate que nós precisamos fazer a respeito da composição da Suprema Corte e do caráter republicano que essas nomeações têm de ter. Nem Bolsonaro pode bater no peito e dizer, eu tenho os meus ministros, como ele fazia, e me parece que nem o presidente Lula possa fazer isso. Eu acho que a gente precisa recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu lugar. E o seu lugar é também garantir ao ministro a possibilidade de emitir as suas decisões sem rotulá-lo necessariamente a aquele que foi o seu nomeador. É que a gente lembra muito do que... Como é que foi ali a aprovação, depois da sabatina no Senado, do nome de André Mendonça, né? Teve ali num gabinete a bancada evangélica reunida, Michele Bolsonaro, orações, agradecimentos. Então, ficou muito colada essa figura, para além do trabalho que ele fez dentro do governo como ministro, há essa questão não só conservadora, mas ligada às ideias bolsonaristas. Hélio, como é que você vê, então, essa mudança no TSE? Isso pode beneficiar? Tem como a gente fazer essa relação direta do bolsonarismo, do ministro André Mendonça, com o julgamento de Bolsonaro? Não acredito, Ju. É claro que o ministro, ele sempre dirá e tem que dizer que a sua atuação vai ser imparcial, mas eu acho que deve ser mesmo. O Vitor já mencionou que ele já tomou várias decisões que não são consonantes com as visões do Jair Bolsonaro, e não é raro que os ministros do STF, ao longo do tempo, se distanciem dos seus padrinhos, cultivem sua própria independência, autonomia, a gente vê isso o tempo inteiro. É bem verdade que alguns se distanciam e depois voltam a buscar proximidade, como o ministro de Astofoli, que chegou a negar ao amigo Lula o pedido para ir ao velório do seu irmão enquanto estava preso, mas agora está anulando toda a Lava Jato, anulando processos contra o José de Seu, contra o Marcelo Odebrecht, anulando provas de acordo de leniência. E assim, a Lava Jato fez bem para o Brasil, fez muito mais bem do que mal. Combateu pela primeira vez a corrupção do primeiro escalão de poderosos, empreiteiras, diretores de Petrobras, políticos, Peixe Grande, todos condenados em várias instâncias, tudo bem comprovado, com grandes somas de dinheiro recuperado. Até um belo exemplo é o ex-gerente da Petrobras, o Pedro Barusco, gerente, nem diretor ele é, que só ele aceitou devolver 100 milhões de dólares, 500 e poucos milhões de reais. Foi muito dinheiro roubado. Essa reação tardia do Supremo representa uma noção, na minha opinião, completamente pervertida do que é a justiça, porque foram crimes comprovados, confissões feitas, inclusive, nos Estados Unidos, bilhões recuperados, mas com as provas sendo canceladas, as punições de criminosos, confesso, foram canceladas juntos. Com isso, multas enormes que entrariam para os cofres públicos foram suspensas, canceladas. E na época da operação, eu lembro que o Supremo deixou correr sem questionamentos. Mas, enfim, quanto ao André Mendonça, eu não acredito que a presença dele e do Nunes Marques no TSE possa ter qualquer efeito sobre os processos que envolvem o ex-presidente Bolsonaro. Claro que divergências entre membros de uma mesma corte são salutares e a composição das cortes pressupõe a possibilidade dessa divergência. Mas eu não acredito que mude nada no Senado. Professora Soraya, um tempinho para ouvir a senhora também. Quando há uma indicação por um presidente de um nome, A pessoa fica eternamente fadada, essa ligação com o governo ou com a pessoa que o indicou, porque agora o Hélio traz a figura de Dias Toffoli. Como resolver essa equação, esse problema? Enfim, tem uma palavra que acabou sendo utilizada nesses últimos tempos aí no cenário político, chama excrescência. Isso não deve acontecer. Isso é simplesmente fora, é um ponto, pontos fora da curva. O sistema constitucional brasileiro, ele determina uma ideia de freios e contrapesos. O que significa que o presidente da República ou a presidenta da República indica um determinado nome. Este nome é sabatinado por uma casa legislativa, nesse caso, no nosso caso brasileiro, pelo Senado Federal. E o Supremo Tribunal Federal incorpora este nome ao seu corpo de ministros e ministras. Isso é o sistema funcionando na sua teoria, no seu melhor desenho. Nesse melhor desenho, não pode existir uma vinculação de caráter pessoal daqueles que são nomeados ou daquelas que são nomeadas, indicadas, melhor dizendo, ao Supremo Tribunal Federal com o governante de plantão. Isso é uma excrescência. Então, a gente tem vivido, nesses últimos anos, essas discussões todas. E você lembrou bem, o debate todo que esteve ao redor da nomeação do ministro André Mendonça girou a partir de uma frase do então presidente Bolsonaro, de que ele era um terrivelmente evangélico. E, na verdade, a gente precisa perceber também que, ao mesmo tempo, que realmente ele estava ali com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, a bancada evangélica que foi articulada para a aprovação do nome do ministro André Mendonça foi articulada pela senadora Elisiane Gama, que é a mesma que articulou a bancada evangélica para a nomeação do Flávio Dino. Então, a gente precisa, de repente, começar a entender que essas figuras, elas são figuras que vão se descolar, que devem, aliás, que, na verdade, não vão se descolar, elas não devem estar coladas. Os critérios constitucionais são critérios muito claros, são critérios republicanos, pessoas de notável saber, não é nem de notório saber, não é aquilo que todos conhecem, mas é de notável saber jurídico, de reputação ilibada e que devem ser nomeados de acordo com esses critérios, não pelo bater no peito, esse é meu, esse joga futebol comigo, esse toma cajuína, esse é terrivelmente evangélico, esse é terrivelmente comunista. Esse não pode ser o debate posto, porque isso não contribui para o nosso avanço democrático. Então, o que nós temos hoje é um cenário. A análise primeira que você me pediu foi, o ministro André Mendonça, ele tem... Há indicativos de que ele será parcial? Eu não posso dizer isso, não posso dizer isso, porque eu parto do pressuposto que ele foi incorporado à corte, que mantém a sua imparcialidade, que eu posso criticar as decisões proferidas por ele, mas que eu preciso, e aqui eu digo eu e trago aqui também para nós, enquanto coletividade, tanto para além da esfera jurídica, trabalhar por uma discussão muito mais aprofundada desses papéis para que a gente não tenha de fazer essa discussão, para que a gente não tenha que temer a presença de alguém dentro do Supremo Tribunal Federal ou dentro de um TSE porque foi nomeado por uma terceira pessoa. Então, eu estou fazendo um chamado, Ju, bem rapidamente, eu estou fazendo um chamado à racionalidade. Eu não estou fazendo aqui, não sou advogada do ministro André Mendonça e de nenhum dos ministros e da ministra do Supremo Tribunal Federal, mas só fazendo um chamado à racionalidade para que a gente consiga pensar fora desse clima de polarização. Acho que isso não é essa lutar.